Eu trabalhei com um amigo que eu espero que ele esteja me vendo, a Cioli Neto. A Cioli Neto. Gosto muito do trabalho dele. É, uma pessoa, inclusive encontrei com ele em Recife, está super bem, está fazendo um trabalho, tem uma música agora interpretada pelo Fagner, que foi um tremendo estouro, né, a lembrança de um beijo. E ele está resgatando agora um trabalho de MPB que ele tinha, porque assim, a necessidade, a necessidade da música, de você estabelecer um padrão, né, você vai para uma gravadora, o cara quer saber o que é que você toca, você é um, essa coisa de você trazer um disco, no corpo do disco, no repertório, um disco mesclado, é uma coisa muito arriscada. E agora ele está deixando isso um pouco de lado, talvez ele ingresse na vela, você está fazendo logo o tape dele, e é um trabalho super bonito, você conhece. Vou dar um abraço para a Cioli, eu gosto muito do Almozgo da Cioli, que tem uma frase marcante, que ele diz assim, Senhor, abençoai essas bestas, principalmente as tricampeões mundiais. Ele é formidável, esse cara. Ele é, esse é o primeiro disco, Diabólica Trindade, né, que é um disco que ele participou do MPB Shell. Exato. Muito bom. É muito bom. Vamos mostrar o trabalho do Biguar, aqui. Já mostramos a capa, já falamos um pouco sobre a Paradox, né, está tudo bem com você? Paradox do Nilton e o pessoal todo da divulgação lá, espero que eles estejam, assim, afiados, porque eu, pelo menos, estou de arma em punho. Eu quero ver se esse trabalho vai encabeçar mesmo as fronteiras. Venceu um pouco essa mística, né, da música nordestina, do forró, né, dessa coisa de ser tratada como música menor, né? Não, vamos tratar com categoria, não é? É, tratar de uma forma. Vamos mostrar quais? Vamos mostrar o... Vamos mostrar o Doce Molhado, que é a primeira música do CD. Seu beijo é doce molhado, tentador, proibido, tem o gosto do pecado, loucura, paixão e castigo. Seu beijo é doce molhado, tentador, proibido, tem o gosto do pecado, loucura, paixão e castigo. Tudo me pode fazer, quero morrer e me dançar, vou te pedir e me dar prazer, o teu amor quero roubar. Me traz a luz o teu calor, com a boca quente vem provar, sentir a sede de beber, cair na ponte e me banhar, sair de ponte do inteiro sabor, proibido, beber, estrela no ar, fugir contigo e esconder, tu acabei de testar. Seu beijo é doce molhado, tentador, proibido, tem o gosto do pecado, loucura, paixão e castigo. Seu beijo é doce molhado, tentador, proibido, tem o gosto do pecado, loucura, paixão e castigo. Tudo me pode fazer, quero morrer e me dançar, vou te pedir e me dar prazer, o teu amor quero roubar. Me traz a luz o teu calor, com a boca quente vem provar, sentir a sede de beber, cair na ponte e me banhar, sair contigo e ter sabor, beber, estrela no ar, fugir contigo e esconder, tu acabei de testar.